E aí galera, estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, indo para a Argentina, Buenos Aires. Vamos aqui ao aeroporto, certo? Vamos aqui fazer a nossa primeira viagem aí, junto nós três. Beleza, Bela? Sim. E é isso, a gente vai estar fazendo alguns vídeos aí para recordação. Um lugar japonês, olha. Um lugar japonês, tá? Para vocês. E a gente vai estar fazendo aí uns pequenos diários para vocês aí da nossa viagem. Beleza, galera? Então esse é o primeiro aeroporto de Guarulhos. São exatamente 4h15, mais ou menos. A gente vai desmarcar, sair fora daqui, 6h30, né? 6h30. Então é isso, galera. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau.